Tem Retrato Dela Tô pichando o nome dela pelos muros de Goiânia Tô deixando o telefone e uma frase de saudade E na rádio que ela escuta eu tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa pra chamar sua atenção Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Botei a foto dela na traseira de um buzão O meu nome, o nome dela, uma flecha, um coração Romântico, né? Sei que tudo isso é brega, brega todo mundo é E todo homem fica brega por causa de uma mulher Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Já botei até anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem Retrato Dela na parede do meu lado Tem Saudade Dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Uhul! Uhul!